E aí galera, sejam bem-vindos, o Guixuder voltou, what the fuck, ai o Zumi se tacou lá de cima, ele não morreu, morreu agora, eita, what the fuck de novo, ele ficou estático, como se estivesse sentado. Tá né, ele se tacou lá de cima, vou jogar o segundo desafio do Boza, que vai se tacar também, olha lá, vem se taca, olha lá, ai ai, toma, ambos não morreram galera, vocês viram né, por terem caído lá de cima, se eu tivesse caído, eu teria morrido, voltando ao meu raciocínio, que eu me perdi, Vou jogar o segundo desafio do Boza, no pesadelo, agora galera, vou até o intendente, que fica aqui no mapa Cidade Velha, para resgatar, 5 recompensas, por eu ter entrado recentemente, No site da desenvolvedora, e recebi 5 novos vales, Esse vale rato, é uma skin Alternador, é uma arma Arco do Mirulho, é um arco né, o próprio nome já diz, mas não vou usar mais arco, conjunto, kit de sobrevivência, não sei que bagaça é essa não, não lembro que se já resgatei essa bagaça alguma vez, e essa arma aqui, é a arma mais desejada do jogo, última esperança, É a arma, ó, peguei, não, os itens de escavitação, kit médico, aproveitar para poder pegar também, gazua, já que eu vim aqui no intendente, pegar essas 3 armas para poder vendê-las, Essa última esperança galera, é a arma que aparece na capa do jogo do daylight, e o pirrares só no desenho, agora sim, opa, angaré, vou ver se você tem alguma arma de nível laranja para poder comprar, não tem, comprar só os itens de escavitação, E vender as 3 armas que eu peguei com o intendente, aí, peguei também, armas de arremesso, você não vai encontrar coisa melhor em lugar algum, Ah, energético e velocidade, visão de turno, Ah, então deve ter sido isso, energético de estamina, Esse kit de, é, kit de sobrevivência, deve ter sido isso, essas bebidas, que eu não tinha, 7 labaredas, Se não me grão, só tinha 2 ou 3, sei lá, Depois venderia os itens valiosos, É, isso aí mesmo, nem tinha visto no inventário, É, isso aí mesmo, nem tinha visto no inventário, Energético e velocidade, que eu tinha gasto, Já, Se não me engano, foi em 2 gameplays anteriores, Divisão noturna, E de estamina, Ambas bebidas, irão me ajudar, Vou até trocar aqui, Colocar de velocidade, No lugar da divisão noturna, pronto, Agora sim, galera, Estou indo até, O desafio, E o próximo desafio que eu vou jogar, Já vem essas pragas, Essas pragas, De virais, O próximo desafio que eu vou jogar, galera, Do Bozak, É, também, De parkour, Zumbi, ele se tacou, Um voo naquele evento, Que apareceu, Ali está rolando ali, Sobreviventes, Verso, Demolidor, Também não vou ajudá-los, Vamos perder tempo, Agarra aí, meu filho, Isso, Brito de viral, De uma viral, Vai brincar com o carrinho, vai, Ah, não deu tempo de ver, Ele se ferrando, Pronto, galera, Cheguei aqui no desafio, Está bem aqui, Nesse cartaz, Vai, Você taca logo, Pronto, Já não vai me atrapalhar, Agora, galera, Vou mostrar no mapa, A localização onde fica, Esse segundo, Desafio do Bozak, Que eu vou jogá-lo, Fica bem aqui, Como vocês podem ver, E ler, Desafio, Cartazes, Como eu já tinha explicado, No desafio anterior, Já já vou usar, Ali a camuflagem, Eu acho que nem vou precisar, Agora vou interagir, E o Quen, Vai falar, De novo, Bora lá, Quen, Fala aí, Bozak mandou, Escale aquela torre, Se puder, Eu posso? Pode sim, Quen, Eu também posso, Claro que eu posso, Podemos, Né, Quen, E aí, Galera, Vocês podem ver, Que apareceu essa janela, Objetivo, Escale, A torre, No tempo indicado, É uma outra torre, Que eu irei, Escalá-la, Regra, Tá, Regras, Mas é, Uma regra só, Usar o gancho, Não é permitido, Se usar o gancho, Durante, O desafio do Bozak, Ele será cancelado, Na hora, Dificuldade, Médio, Recompensa, 3 mil, Pontos, De XP, Que irão para a árvore, De habilidade, Agilidade, Vou aceitar, E um, Bora lá, Só correr sem parar, Galera, Vou fazer o melhor caminho, Tá, Galera, Só vocês virem por aqui, E usar essa habilidade aqui, Correr, Pela parede, Só escalar por aqui, Por onde eu escalei, E agora só vim pra cá, Escalar por aqui, Escalar agora por aqui, Só chegar aqui na beirada, Botar pra frente, Ou pra cima, Tanto faz, Que ele agarra, Onde vocês viram, E pronto, Já saio aqui, Na boa, Você sai de casa, De vez em quando, Bozak, Você venceu, Ainda subi, Próximo nível, De agilidade, O Crane, Ainda deu uma zoada, No Bozak, E não Bozak, Tá, Crane, Se eu não me engano, Galera, Eu nem reparei no tempo, Que eu completei, Acho que foram, Quatorze, Segundos, Não tenho certeza, Já, No desafio anterior, Desafio do Bozak, Anterior, Eu completei no zero, Agora sim, Vou usar esse ponto, Pra habilidade, De agilidade, Consumir mais um nível, Eu gosto do nível 21, Pra poder liberar, Mais uma habilidade, Dessa árvore de habilidade, Opa, Esse aqui mesmo, Regenerador 2, Pronto, Vê se esse pangaré, Tem alguma arma, De nível laranja, Tem, Mas é o mesmo machadão, Que eu estou usando, Vou comprar outro, Não é o mesmo, É o mesmo, Galera, Esse foi o desafio, O segundo desafio, Do Bozak, Vou encerrar agora, E voltarei, No terceiro desafio, Do Bozak, Até lá, É difícil, É difícil,